Olha ele, achou que podia Impor regras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Mas quando você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Tchau. Para ele, achou que podia Impor regras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Ao menos por você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Tchau, tchau